Bom dia, gente! Boa quarta-feira! Eu tenho muitas pessoas jovens que me seguem. Pessoas que me seguem desde criança, lá do meu programa, lá do meu canal do YouTube, lá quando eu fazia encontros ao vivo, enfim, e hoje é com vocês que eu quero falar. Muitas vezes na nossa vida, quando nós somos jovens, nós tomamos atitudes impensadas, nós tomamos decisões no calor da emoção, sem pensar que essas atitudes têm consequências. Porque quando nós somos muito jovens, a gente não pensa que o que a gente faz hoje vai ter consequências amanhã. E isso é uma coisa que eu queria muito que vocês que são mais novos tivessem sempre em mente. O que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Assim como o que você come hoje vai se refletir na sua saúde no futuro, Por exemplo, se você bebe muita Coca-Cola, se você come muito açúcar, muito doce, muitos alimentos ultraprocessados, isso vai se refletir mais pra frente numa diabetes, numa obesidade, num colesterol alto. Você também tem que cuidar daquilo que você faz, das suas atitudes. Pense antes de agir. Eu tô falando pra vocês, gente, com experiência. Eu tomei atitudes quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, que eu pago a conta até hoje. E vou pagar essa conta pro resto da minha vida. Não tenho como escapar. Então atitudes que você toma no calor do momento, porque você é jovem, porque você tem coragem, porque você é revoltado, porque você afronta as pessoas, porque você faz e acontece, isso tem um custo. Você vai pagar essa conta em algum momento da sua vida. Não pense que você pisar em alguém, ou você tomar uma atitude no calor do momento, não, porque eu posso, porque eu aconteço, porque... É a mesma coisa, gente, que você pegar um carro, depois de beber, e achar que não vai acontecer nada. Se você atropelar uma pessoa, se você ferir uma pessoa, graças a Deus, não é o meu caso, eu nunca fiz isso porque eu nunca bebi, mas se você fizer isso, você pode destruir sua vida pra sempre. Além, obviamente, de você destruir a vida de outra família. E outra coisa, você não tem nenhum direito, nenhum direito de tomar uma atitude que envolva a vida de outras pessoas. Você não tem permissão de arrastar alguém pra sua bagunça. Não tem. Se você quer tomar uma atitude errada, ok, o problema é seu. Você não tem o direito de pedir pra alguém resolver a bagunça que você arrumou. Não tem esse direito. Não é justo, tá errado, é uma atitude egoísta. Então, eu fico aqui, se alerta pra vocês, jovens que me seguem. Pensem antes de agir. Antes de cometer alguma coisa que você... Meia maluca, pense um segundo. Tem que ter esse tempo. Eu preciso fazer isso agora? Dá pra eu esperar? Eu realmente vou poder arcar com isso que eu vou fazer? Pense. Pense. Mil vezes. Pense. Pense. Planejem com sabedoria cada passo da sua vida. Não adianta pensar depois... Ai, meu Deus, a vida é injusta comigo. Ai, Deus não gosta de mim. Não, não é Deus. Não é a vida. Foi você. Você que plantou em algum momento sementes erradas e agora você tá colhendo. Então, planeje com sabedoria, porque a conta chega. O que você tá fazendo hoje com 14, 15, 16, 17, 18 anos é o que você vai colher quando você tiver 40, 50, 60, 70. Então, pense bem no que você tá plantando hoje, porque é o que você vai colher depois. E aí não adianta querer arrastar outras pessoas pro teu balaio, porque, gente, elas não têm nada a ver com isso. Elas nem merecem estar dentro dessa confusão que você arrumou lá atrás. Então, pense que o que você faz hoje, a conta vai chegar em algum momento e essa conta é tua. Planeje com sabedoria o seu futuro, crianças. Com sabedoria, meus jovens.